Várias polícias. Polícia civil, polícia militar. Eu vou... Explica a diferença. Polícia federal. A polícia federal só trabalha em cima de crimes federais. São crimes de interesse da União, do Brasil. Tráfico internacional, tráfico internacional de mulheres, corrupção. Ou crimes que a vítima seja o governo federal. Alguns crimes. Tem uma parcela. Aí é crime federal, polícia federal. Bom, acabou. Roupa preta, distintivo dourado, aviatura zona preta, japonês. Ah, japonês é federal. Japonês é federal. Aquilo é federal. Tá. Uma polícia pequena de número, porque ela tem uma função específica. Quando você entra nos estados da federação, nós temos 26 estados. Cada estado tem a sua própria polícia civil, que é a polícia investigativa, a polícia judiciária, que é a que desvém dos crimes. A polícia civil começa a trabalhar depois que o crime acontece. Temos um corpo, chamamos os detetives, os investigadores, do corpo, eles vão ter que chegar no autor. Certo. Então, a polícia civil chega depois do crime para investigar, descobrir quem fez, para que o estado aplique a pena. Aquela pessoa não faça mais e as demais pessoas tenham medo de fazer, porque viram que pune. Função da polícia civil. Polícia militar é a polícia uniformizada, fardada, ostensiva. Evitar que o crime aconteça. Patrulhar, fazer operações. Tá sempre atuante para que você olhe para ele e fique durinho. E se você... Você estava no... Falar assim, pô, eu estou aqui no bar, essa bebida está dando sopa, eu acho que eu vou furtar. Pô, ninguém vai ver eu furtar. Nossa, entraram dois policiais. Agora eu não vou mais. Então, a função da polícia militar é ostensiva, é aparecer para prevenir. A função da polícia civil é investigar, descobrir, produzir a prova para que o juiz possa julgar quem praticou para impor a lei. Entendeu? E quem prende? Quem vai lá prender depois? Qual polícia? A civil. A civil. A polícia militar prende muito em flagrante, porque o cara está passando e está acontecendo um crime e ele já gruda. Entendi. Mas quando ele prende, ele tem que apresentar numa delegacia da polícia civil, porque a autoridade policial é o delegado de polícia. Eu sou um delegado. Eu que me falo com o juiz. Então, os policiais trazem a ocorrência para mim, eu vou dar legitimidade. É o primeiro juiz do caso. Eu vou analisar, vou falar, isso aqui é um homicídio. Vou juntar toda a documentação, eu que assino tudo e passo para o judiciário. Aí vai para o processo e julgamento. Então, voltando. Então, nessa brincadeira, Vileira, polícia federal, uma polícia, beleza? Uma. Eu tenho 26 polícias civis diferentes. A polícia estadual, quem que é o chefe máximo das polícias estaduais? O governador do estado. Então, quem manda na polícia militar de São Paulo e na polícia civil de São Paulo, hoje é o nosso governador João Dória. Ele é o chefe máximo. Quem que é o chefe máximo da polícia federal? Jair Bolsonaro, nosso presidente. Então, nessa brincadeira, eu tenho a polícia federal, eu já tenho 26 polícias diferentes, que são 26 civis, cada uma com as suas características. Eu tenho a polícia civil de São Paulo, eu sou policial civil de São Paulo. A operação do Jacarezinho foi com a polícia civil do Rio de Janeiro. Entendeu? É outro chefe de polícia, outro delegado. Nessa brincadeira, 26 com 26, 52. Com a polícia federal, 53. 53 polícias diferentes. Aí, é um ponto de vista meu. Pra mim, guarda municipal é polícia também. Claro. É porque na Constituição a competência é muito injusta. Polícia rodoviária. Oh, esqueci. Polícia rodoviária... Desculpa, perdão. Polícia rodoviária federal. Por que polícia rodoviária federal? É. Porque eles fazem o patrulhamento das rodovias federais. Você tem trecho de rodovia que tem... O policial rodoviário federal, ele tem aquele uniforme marrom. E aquela viatura da PRF. Polícia rodoviária federal. É. A nossa polícia militar de São Paulo e muitas polícias militares tem a polícia rodoviária... Polícia militar rodoviária estadual. Entendeu? Rodovias estaduais. Além da federal, tem a estadual também? Pra rodovia estadual. Que aí a roupa é azul? Não, é a mesma roupa da polícia militar, mas eles têm outro cap. Ah, tá. São duas polícias diferentes. Entendi. Então, se você tá na Régis Bittencourt, em determinado trecho, às vezes... Você tem um trecho da estrada que é um policiamento federal. Entendi. E o outro trecho da estrada, o policiamento é da polícia rodoviária federal. A gente ainda tem na Constituição a polícia ferroviária federal. Essa eu nem sabia. Existe. E, além disso, se a gente for complementar aqui onde eu queria chegar, a gente tem todas as guardas municipais. Todas as guardas. Cinco mil municípios. Guarda municipal faz o quê? Aí vem, Vilela, que eu sou totalmente contra e um dia vai mudar. A Constituição prevê que... A Constituição classifica a guarda municipal pra fazer a segurança do patrimônio. patrimônio público municipal. Praças, parques, museus, etc. Prefeitura. Prefeitura, postos de saúde, guarda municipal. Só que não é uma realidade. Você tem exemplos... Porque esse guarda municipal... Qual que é o uniforme dele? Depende de cidade pra cidade. Aqui em São Paulo, qual que é? Azul. Tá. GCM. Ah, tá. A GCM, Guarda Civil Metropolitana. Ah, tá. Só que pro ladrão é polícia. Claro. Então se eu e você, a gente passa no concurso da Guarda Civil Metropolitana, nós somos policiais. E a gente tá com arma de viatura. Nem você, que é um super intelectual, mas é isso que eu falo. A gente, com todo respeito, não se ofende. O cidadão brasileiro conhece muito pouco segurança pública. Não, não me ofendo porque é verdade, cara. Mas a nossa população conhece muito pouco a polícia, muito pouco segurança. São dúvidas muito... Elementares. Elementares. É difícil um cidadão saber a diferença da polícia militar e da polícia civil. Você sabia? Sim, não sabia. Não, eu sabia porque... E uma faz a prevenção e a outra investiga. Eu sabia porque veio o delegado Bruno, veio o Polícia em Ação e a gente já conversou, mas eu não sabia antes disso. E o podcast serve pra isso. Por isso que é muito importante o trabalho. Você já tá com 35 anos de idade. Exato, 37. Cara, 37. Obrigado por essa. Cara, então é isso que a gente tá falando, né? Claro que é importante ter essa revisão de valores, né? Isso, não, a gente tá com a quantidade de polícia. Então, ó, eu queria só fechar o final. Você calculou 26 de cada estado, 52, com a federal, 53. Com a polícia, a rodoviária, 54. Com a ferroviária, 55. Caramba. Só que se eu considerar as guardas municipais, quantos municípios eu tenho no Brasil? Ah, não sei. Mais de 5 mil. Nossa. Só em São Paulo são mais de 500 municípios. Cada órgão desse... E o guarda municipal, quem é o chefe máximo? O prefeito. Muitos municípios, a guarda municipal, ela faz função de polícia, ela prende todo mundo. Só que tem município que não, porque é muita opção do prefeito, que só ficou no patrimônio público municipal. E eu acho, uma coisa que eu entendo, que assim, com uma pequena mudança legislativa, mínima. Você dá força pra esses guardas... É só mudar um nome, uma coisa em outra. Força pra essa guarda municipal atuar em todos os crimes. Você ganha um efetivo... Você entendeu? Gigante. Porque aquele cara... E o cara, o guarda municipal, ele tá doido pra prender todo mundo. Se você falar, pode ir e vai. Os caras são uns bichos, os caras são muito bons. Só que, às vezes, ele tem que obedecer a lei. Se o chefe dele falar assim, você só vai ficar tomando conta da estátua, ele tá vendo o crime acontecer e tal, ele tá tomando conta da estátua. E não pode fazer nada. Não, porque ele tem que ter uma liberdade pra trabalhar. Mas, assim, são muitas polícias. Muitas e muitas polícias no nosso país. E essa falha de comunicação... Falha, não, mas essa comunicação, às vezes, é... Falta de informação. Mas, vai aí, dúvidas de polícia. Tô gostando. É uma prestação de serviço. Exatamente, exatamente. Como que tá...